A CIDADE NO BRASIL 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 ANCIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A bruma leve das paixões que vem, vem Tu vem chegando pra brigar do teu final Tu vem cavar o tempo no cabelo, vem E o sol para mim, o passagem faz o caral Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais